Olá, bom dia pra você! Hoje é 13 de outubro, quinta-feira, dia do maquiador, dia do fisioterapeuta. Muito bom poder contar com a sua audiência, com a sua companhia. Bom dia, Itaú! Bom dia, Paula! Bom dia pra você que está nos assistindo. Começa mais um Estúdio 7, hoje recheado de assuntos pra você. A gente vai falar sobre coach educacional, uma modalidade nova aqui no Brasil, mas que ainda parece que está engateando aqui no estado do Amazonas. A gente vai falar sobre isso e muito mais com a Daniela Menezes. Hoje nós vamos falar também sobre qualidade de vida dos funcionários, do gestor, da vida organizacional como um todo. Você sabia que um funcionário que tem uma qualidade de vida, cujo empresário proporciona isso pra ele, rende melhor, rende muito mais pra sua empresa? Nós vamos falar sobre isso também hoje. E tem bolo hoje aqui no Instituto Sátio, né? A gente tem bolo, a gente já está aqui de olho no Boninho, que já está aqui no nosso estúdio. Mas daqui a pouquinho os detalhes você vai conferir aqui conosco sobre a preparação, as dicas de como fazer ornamentação também. A chefe Dilce Duarte, ela que já viajou o país, já foi pra mundo afora aí divulgando a sua confeitaria, divulgando um pouco das frutas aqui do norte, da Amazônia também, pro mundo todo poder conhecer. Vai estar aqui com a gente, ela que vai estar palestrando, fazendo um curso, ministrando um curso em novembro de pasta americana. E ela vai contar todos os detalhes pra gente daqui a pouco. E será que nós sabemos o que é melhor pra gente, Paula? É, às vezes cometemos alguns erros no percurso da nossa trajetória. Estamos agora com o momento Estilo de Vida. Então a gente vai conferir como é ser sábio, porque na nossa vida a gente comete alguns erros, faz algumas escolhas erradas. Então a gente precisa ficar atento em como conseguir, em como adquirir essa sabedoria, Paula. Então vamos assistir um pouquinho com quem entende do assunto, né? Confere com a gente. Mas a melhor definição que eu tenho de sabedoria não é minha. A definição é de um grande escritor, um grande palestrante chamado Hernandes Dias Lopes. E ele diz assim, sabedoria é olhar o mundo com os olhos de Deus. E eu fico imaginando quando nós pedimos tanta coisa a Deus e nós deveríamos aprender a pedir o melhor. Por exemplo, nós pedimos prosperidade, mas nós deveríamos pedir sabedoria. Porque se nós tivermos sabedoria, nós seremos prósperos, nós priorizaremos o nosso trabalho, nós enxergaremos as oportunidades que a vida nos oferece, iremos usar da melhor forma os nossos recursos, o nosso tempo e com certeza conseguiremos a prosperidade que almejamos. Nós, por exemplo, pedimos saúde, mas deveríamos pedir sabedoria. Porque se nós tivermos sabedoria, nós vamos dosar as nossas energias, nós vamos ter uma alimentação adequada para o corpo, para a mente, para a alma. Nós vamos ter na vida as condições necessárias para ter uma vida abundante. Nós, às vezes, pedimos serenidade, mas nós deveríamos pedir sabedoria também. Porque se nós tivermos sabedoria, nós seremos tranquilos, nós seremos pessoas equilibradas, nós dominaremos os nossos desejos, nossas vontades, nós aprenderemos a ouvir mais e a falar menos e falar na forma adequada. Nós pedimos vitória, mas nós deveríamos pedir sabedoria. Porque se nós tivermos sabedoria, nós seremos vitoriosos, nós vamos viver o presente de forma adequada, valorizando o passado e projetando o nosso futuro. Enfim, nós pedimos paz nesse mundo. Mas nós deveríamos pedir também sabedoria, porque com sabedoria nós faremos diferença nesse mundo e nós seremos verdadeiros arautos da paz que nós tantos almejamos. Então, esse texto marcou a minha vida. Foi escrito por um escritor muito especial, Israel Belo de Azevedo, meu amigo. E essa pessoa que marcou com esses dizeres, a minha vida pode marcar a sua vida também. E se nós vivermos com sabedoria, nós faremos a diferença neste mundo. E esse mundo precisa disso. Precisa encontrar pessoas sábias e equilibradas. Eu quero dar a minha colaboração neste mundo e gostaria que você se somasse comigo buscando tudo isso. Pense bem. Nós fazemos, faremos a diferença no mundo. Palavras de sabedoria do seu Paulo aí no Motivação para a Vida, no momento e estilo de vida. E por falar em estilo de vida, a gente sabe que um rosto bonito, um rosto bem cuidado, atrai mais que olhares, abre portas. Não é só um sorriso não. Dizem que o olhar, os olhos são a janela da alma. E para compor o nosso rostinho, tanto de homens que estão buscando se cuidar ainda mais, as mulheres também gostam de estar com o rosto bonitinho, uma sobrancelha bem feita. É por isso que a gente vai agora assistir uma matéria como a designer de sobrancelhas e aprender alguns truques para o nosso rosto, para a gente poder se maquiar melhor. A gente sabe que uma sobrancelha bem feita destaca o olhar. Confere com a gente. Muitas mulheres nos procuram com sobrancelhas finas, sem peso, ralinhas, ou que tirou demais, afinou, muito grossas, que querem fazer o primeiro design, né? Então nós temos uma técnica exclusiva, que é o design, mais a depilação, com a coloração exclusiva, especial. Gente, uma dica também. Não pode passar lápis na sobrancelha. Por quê? Porque o lápis você passa na sobrancelha, aí sua, aí vai derreter a cera e a cera vai entrar no seu bubo capilar e não vai crescer pelo, vai entupir seus pelos e vai até, pode até criar uma espinhazinha, então não pode passar lápis. Por isso, nós temos o nosso duo e o nosso gel que eu já mostrei para vocês também, que é para vocês estarem mantendo o seu design, então não pode passar lápis. Então, meninas, acompanhem agora o nosso procedimento passo a passo com a nossa design marketing e a nossa modelo, tá bom? Prontinho. Acabei de fazer a sobrancelha, a marcação, o design da Ananda. Vamos tirar só os pelinhos que estão fora da marcação, o que tiver dentro vai ser preservado. É muito importante para que mantenha a sobrancelha dela bonita e toda preenchida. Então, esses pelos que estão aqui estão todos preservados. As meninas, as auxiliares vão vir e tirar os pelinhos que estão fora. E dentro desse design, ela vai ser passada a coloração. A coloração, ela dura de 15, dependendo se é loira, morena ou tonalidade de pele. A gente deixa de 5, de 10 e de 15 minutos. Para quem gosta de 5 minutos, elas são as loiras. Para quem não gosta de muita, a sobrancelha muito marcada é em 10 minutos. E de 15 minutos são as que gostam de bem marcadinha, que gostam bem mais desenhada. Quem gosta do mais natural também tem, da loura para a negra, todas têm a sua coloração. Sendo que nós temos uma única coloração, que ela abrange toda essa corra de mulher. Tá bom? E depois do tempo que passa, as meninas vêm e tiram. A gente faz a finalização, cortando os pelos, tirando alguns pelinhos, se precisar tirar alguns pelinhos. E fazendo a finalização, passando o 4 em 1 e a sombra iluminadora, para deixar a cliente mais bonita. Bom, essa aqui é a nossa pinça esterilizada, alta e precisa. Ela tira o pelo muito rápido também. Vou tirar alguns pelinhos e fazer a pinçagem da Ananda. Como a Ananda já tá pinçadinha, eu vou passar a linha. Eu vou usar a técnica de fixe, tá? Também as meninas fazem a limpeza acima da sobrancelha com a linha, que fica, tira o pelo da raiz. Nós temos dois tipos de linha, essa é a orgânica e a outra, ela tem vitamina A e contra bactéria. Então, meninas, agora eu vou colorir a sobrancelha da Ananda. A nossa coloração, ela não é rena, ela tem a tipo do sério, que é um nutritivo que fortalece e ajuda o crescimento da sobrancelha da cliente. Então, é muito importante o uso dela, que ela vai preenchendo as áreas com falha. A Ananda tem umas falhinhas que aparecem um pouco mais a pele dela e a tinta, ela vai cobrir essas falhas, tá? Deixando uma sobrancelha bem natural. A tinta, ela não agride nem os pelos e nem a pele. Ela hidrata os fios e nutre e dá uma nova cor aos fios. Na pele, ela estimula o crescimento dos fios e do bulbo capilar. A tinta dura de 3 a 5 dias na pele. Já no fio, ela já dura 15 dias. Para quem tem cabelinho branco, é ótimo, porque ela vai colorindo e deixando com a tonalidade que é para ficar, que é preto, marrom. Para quem é loido, também fica uma tonalidade dourada. O procedimento, ele dura de 30 a 40 minutos. Olá, meninas. Então, eu vou tirar a coloração da Ananda. Já passou 5 minutos. Ela vai secar na pele e ela vai ficar na tonalidade, tá? Vou aparar os peininhos da Ananda. Enquanto isso, enxuga a pele dela. E por último, para fechar com chave de ouro, a máscara encolou, que ela hidrata e deixa os fios bem arrumados. E por último, para fechar com chave de ouro, a maiscara encolou, que ela vai ser fios bem arrumados. E por último, para fechar com chave de ouro, a maiscara encolou, que ela vai ser fios bem arrumados. Que lindo que fica. A Ananda aí ficou belíssima. Dá uma renovada no visual, né? No olhar também. É, os homens também eles fazem, né? Assim, não tão bem feita quanto das mulheres, né? Mas retira aqui. Eu, pelo menos, tiro aqui do meio do meu nariz. Porque senão, junta e fica uma coisa horrorosa. Gente, a minha, eu vou pedir para o cinegrafista, por favor, não fechar, inclusive, hoje, que está enorme. Maquiagem é algum que esconde, né? Mas tem, por exemplo, eu tiro hoje e amanhã já está enorme. Eu quero mandar aqui beijo para o pessoal que está assistindo a gente pelo facebook.com.br AmazonSat, Anabel Dousani diz bom dia, lindos. Bom dia, linda. Lari Pantoja, bom dia. Bom dia para você, Lari. E o Paulo Ferreira dos Santos, ele diz bom dia para a gente também. E ele assiste o nosso programa de Caçapava, São Paulo. Um beijo para todo mundo de São Paulo. Paula, só lembrando que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre coaching educacional. Então, aproveitando as pessoas que estão interagindo conosco pelas nossas redes sociais, pelo facebook.com.br AmazonSat, já podem mandar suas perguntas em relação ao coaching educacional. Tem também o nosso WhatsApp, 929-811-4512. A gente vai para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta.